Faço dois potinhos de Yakult render em um litro e eu vou te mostrar como. Aqueça um litro de leite desnatado e depois deixe-o esfriar em uma temperatura de 42 graus Celsius. Ou seja, quando você consegue, colocar o dedo no leite e contar até 10 sem se queimar. Em um vidro esterilizado, coloque dois potinhos de Yakult dentro. Adicione o leite, tampe, chacoalhe para misturar e cubra com um pano bem quentinho. Coloque em um local reservado, tipo o seu armário da cozinha, para deixar fermentando durante 12 horas. Enquanto isso, faça uma calda com 4 colheres de sopa de açúcar mascavo e 3 colheres de sopa de água. É só dissolver em uma panela no fogo alto mesmo. Deixe esfriar completamente e coloque junto com o seu leite fermentado pelo Yakult. Leve à geladeira por duas horas e tome geladinho. Curta e me siga para mais receitas. O passo a passo completo está lá no meu canal.